Música Olá família, daqui é Yuri da Cunha, mandando um big abraço pro meu irmão Farantino Um dos maiores fotógrafos que eu já conheci, um grande abraço, my love Música Meus cabelos brancos, não são da idade, são sulavancos da vida, são saudades do mundo São esperança antiga, tem corpo novo, são muitas cantigas que eu não cantei pro meu povo Música As lágrimas que um dia vê-los escorrerem no meu rosto, não são de pena, não são de desgosto São gotas de água que eu guardei, de cada uma das catorze chuvas que eu esperei, meus cabelos esbranquecer Música De tanto esperar, teus cabelos esbranquecer De tanto querer, escolher